A ciência nos informa, mas não diz como agir. Cientistas do mundo todo trabalharam ao longo de muitos anos estudando os vários aspectos das mudanças climáticas para entender o quanto destas mudanças são causadas pelas atividades humanas. Aquecimento global significa que a temperatura média da superfície da Terra está aumentando. E como consequência disso, o clima muda. O clima é um padrão determinado pelas variações do tempo de um local. Como consequência do aquecimento global, esse padrão muda. E a mudança afeta a humanidade e a natureza de várias formas. Condições climáticas mais extremas, como ondas de calor e chuvas muito fortes, têm ocorrido. E é provável que ocorram com mais frequência no futuro. Simularmente, mais gelo dos polos está derretendo. E por isso, o nível do mar está subindo. Milhões de pessoas estão em risco por causa do aumento do nível do mar e dos eventos climáticos extremos. As populações dos países pobres são as mais vulneráveis. Elas geralmente dependem de modos de vida tradicionais. Algumas plantas e animais, por exemplo, não conseguem se adaptar às mudanças do clima. Em alguns lugares, as pessoas serão obrigadas a se mudar por causa de secas ou enchentes. Muitas pessoas de países frios preferem um clima mais quente e irão prosperar com esse aquecimento. O custo de aquecimento dos prédios será reduzido. Em áreas com água e nutrientes suficientes, as plantações renderão mais com aumento de temperatura. Além do período de colheita ser mais prolongado. As florestas também se beneficiarão com o crescimento mais rápido de árvores. O aquecimento também terá impactos positivos na saúde das pessoas em algumas regiões. A atmosfera contém os chamados gases de efeito estufa. Eles têm este nome porque funcionam como um teto de uma estufa. Eles aprisionam o calor e mantêm o nosso planeta aquecido, com temperaturas estáveis, permitindo que haja vida na Terra. O balanço entre a energia que vem do Sol e a energia que sai da Terra é cuidadosamente equilibrado. Os gases de efeito estufa emitidos pela ação do homem mudam esse balanço. Isso faz com que mais calor seja aprisionado e a Terra ficar mais quente. O gás de efeito estufa mais importante emitido pelas atividades humanas é o CO2. A principal fonte desse gás é o uso de combustíveis fósseis, como gasolina e carvão mineral. E por causa das atividades humanas, a concentração de CO2 na atmosfera cresceu em um terço. Grande parte do aquecimento da Terra observado desde 1950 é devido aos gases de efeito estufa produzidos pelas atividades humanas. Atualmente, os cientistas dizem que é extremamente improvável que o aquecimento global seja apenas uma variação natural do sistema climático. Uma vez emitido no ar, o CO2 não desaparece. Uma parte do gás fica na atmosfera por milhares de anos e continua a causar aquecimento. Além disso, esse aquecimento se espalha pela massa de água dos oceanos, causando aumento no nível do mar, que durarão por centenas de anos. Se as emissões de gases de efeito estufa continuarem nos níveis atuais, sem nenhuma nova política a respeito, o mundo estará sujeito a um aumento de mais de 4 graus Celsius. Com isso, os impactos negativos irão aumentar. Ocorrerão mais e mais ondas de calor severas e aumentos no nível do mar. Enchentes, tempestades intensas, secas, escassez de água, problemas de saúde e prejuízos à natureza e ao meio ambiente. Alguns processos de mudança do clima demoram apenas alguns anos para acontecer, mas outros, como o derretimento das geleiras, podem tomar séculos. Todos os países terão de se adaptar às futuras mudanças do clima, mas muitos não conseguirão enfrentar completamente todos os problemas. Os impactos das mudanças climáticas variam muito de acordo com as condições locais. Para aumentos de temperatura de 1 a 3,5 graus Celsius, alguns dos impactos serão positivos em certos lugares e negativos em outros. Os impactos negativos serão piores nas regiões tropicais, subtropicais e polares, enquanto impactos positivos serão mais comuns nas regiões temperadas. No entanto, caso haja um aumento entre 2,5 e 3,5 graus, é bem provável que todas as regiões sofram impactos negativos. Em cerca de 5,5 graus,